Vou colocar aqui três ovos, meio copo de leite, meio copo de óleo, sal, dois copos de polvilho doce. O copo que eu tô usando, gente, é aquele de requeijão, tá? De 200 gramas. 50 gramas de queijo parmesão ralado. Agora aqui eu tenho as forminhas que já tá untada. Aqui eu tenho as forminhas que já tá untada. Aqui eu tenho o queijo parmesão ralado, de 200 gramas de queijo parmesão ralado. Obrigado.